Fala galerinha, notícia de última hora, viu? A Deolane acabou de deixar a Fazenda 14. Após suas irmãs passarem a madrugada toda na frente da sede e também por reuniões com a direção da Record, sua irmã Daniele Bezerra veio às redes sociais para informar que finalmente a Deolane deixou a Fazenda 14. A Deolane já saiu de dentro da sede da Record, eu tô reunindo aqui o pessoal que tá vindo correndo e daqui a pouco eu falo mais com vocês. Aqui foi o momento em que a produção avisou os participantes. A Deolane foi chamada por atendimento médicos e recebeu agradecimento sobre o estado de saúde da sua mãe. Diante das informações, ela optou por desistir do jogo. Meu Deus! O que aconteceu com a mãe dela? As malas já estão no close, por favor, reúnhem todos os pertences dela e em seguida devolvam essas malas no close. Mas a mãe dela tava passando mal? E pra quem estava querendo saber o paradeiro da doutora Deolane, ela já está no hospital com a sua mãe. O que aconteceu com a mãe dela? Então é isso pessoal, comenta aqui o que você achou dessa desistência da Deolane. Não esquece de deixar aquele like maroto e inscreva-se no Cortesou para ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores de A Fazenda 14. Agradeço a companhia de vocês e um forte abraço! Já tá no cabanço, já! Já tá no cabanço, já! Já tá no cabanço, já não foge! Não amare, não amare. Não amare, só amare. Não amare, só amare. Seu tempo de mais, já! Não amare. Não amare.